Vamos orar? Papai do céu, obrigado por ver este dia, amém. 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 Ele tem um poder de cintas incrível esse garoto, né? Sabe como resumir as coisas. Queridos, nós estamos... Meditando sobre o tema Deus está aqui. E aqui, baseado em uma série de estudos no livro do Salmo. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 122. Diz o seguinte a palavra de Deus. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade fortemente estabelecida. Desculpa, eu estou tomando um remédio para poder pregar hoje. Esse negócio está engasgando aqui. Para lá sobe as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivem em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos orar mais uma vez. Eu quero convidá-los a estarmos juntos buscando a presença do Senhor. Deus amado, nós somos gratos porque o Senhor nos trouxe a tua casa na manhã deste domingo. Somos gratos porque acreditamos que algo de especial o Senhor sempre tem preparado para nós. Nós não chegamos aqui simplesmente por causa de um rito ou por causa de cumprirmos determinados compromissos assumidos. Mas nós acreditamos que este lugar o Senhor preparou para que juntos com o teu povo e igreja tua e estivéssemos adorando ao Senhor na plenitude da beleza da tua santidade. A Deus recebe a nossa adoração. Fala mais uma vez conosco. Somos teus filhos e precisamos ouvir a tua voz. Somos filhos que se deleitam. Senhor, tem prazer em meditar na tua lei de dia e de noite. Pois, Senhor, acreditamos que ela, sim, haverá de ser como um rio que vai, Senhor, fortalecer as nossas vidas, abençoar-nos e dar-nos, ó Pai, condições de vivermos neste mundo e não sermos destruídos pelas ondas, pelas tempestades, pelos ventos, pelas chuvas que a vida nos traz. Ó Deus, faz com que esta palavra seja de fato e a obediência a ela, o alicerce firme, Senhor, da nossa existência na face da terra. No nome de Jesus, Senhor, e para a glória dele que nós oramos. Amém. Queridos, eu gostaria de convidá-los a meditar nesse texto, lembrando-os de algumas coisas que entendo de importância para a compreensão dessa passagem. A primeira destas verdades que eu queria destacar ou relembrar é que esse salmo, ele é um dos salmos de Romaria. Esse salmo de Romaria são 15 salmos, o de 120 ao de número 135. Eles foram escritos ou eles eram usados pelo povo quando se dirigiam para a adoração em Jerusalém, para as chamadas festas que ocorriam naquela cidade. E nesse tempo que eles iam para lá, eles iam louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, cantando com alegria. Para eles era o encontro no templo ou as idas a Jerusalém, motivos festivos. E todas estas festas tinham por fundamento aquilo que era a gratidão pela obra de Deus realizada na vida deles. Então esse texto é um destes que as pessoas cantavam quando em Romaria, dirigindo-se a Jerusalém. Uma outra coisa que é importante é que nós temos nesse texto uma clara instrumentação daquilo que é a forma que Davi deu a sua maneira de adorar. Esse é um salmo que a gente chama de salmo davídico. Esse é um salmo escrito por Davi. Não é apenas alguém que estava indo à casa de Deus, mas alguém que ali já morava. Ele morava em Jerusalém. Ele vivia naquele lugar. Mas aquele momento era um momento de celebração de todo o povo. Daqueles que vinham de longe, de muitas cidades para Jerusalém, para juntos estarem adorando ao Senhor. E naqueles momentos que eles se reuniam para adorar a Deus, eles entendiam que aquele momento era um momento de festa, de alegria, de plenitude, porque eles tinham muitos e muitos motivos para renderem graças ao Senhor. E essas duas realidades, um salmo feito por Davi, um salmo que era usado para Romaria em direção à casa de Deus, leva-nos a entender um pouco daquilo que era os motivos pelos quais deveria ocorrer a adoração de maneira coletiva. Nós já falamos isso a semana passada, quero insistir novamente com isso. Havia uma preocupação de que a adoração não fosse apenas algo particular, mas fosse algo do povo. De toda uma nação. Do povo de Deus. A adoração, ela precisava ser o reconhecimento de todo o povo de Deus, por aquilo que Deus estava fazendo ou havia realizado na vida deles. E esse é um dos salmos que salienta a necessidade da adoração coletiva. De juntos estarmos para juntos adorarmos, louvarmos e celebrarmos o nome do Senhor. E aí eu gostaria de dividir esse momento em quatro partes desse salmo. Ele é dividido em quatro situações ou quatro momentos. Primeiro deles, que essa alegria da adoração a Deus, da adoração coletiva, ela não começa no lugar da adoração. Eu quero chamar a sua atenção ao verso primeiro, quando diz, vamos à casa do Senhor. E esse momento ele diz, alegrei-me quando me disseram com aqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria, ela não aconteceu com a chegada à casa. A alegria, ela já existia no coração do adorador, quando só de ouvir falar que eles estavam dirigindo-se para o lugar da adoração. Ela não acontece, a alegria, quando se chega à adoração, ao lugar de adoração. A verdadeira adoração coletiva, ela é, antes de mais nada, uma expressão natural da adoração singular ou particular. Aqueles que não adoram de forma particular, em pouco haverá de aproveitar os momentos da adoração coletiva. Quem não sente alegria por estar na presença de Deus, quando se reúne com o Senhor, quando adora o Senhor, quando devocionalmente busca a presença do Senhor, na solidão do seu quarto, no lugar onde você reserva para adorar, dificilmente encontrará a alegria de aqui estar. Há um grande equívoco em achar que você se sentirá feliz chegando aqui, ou que esse momento haverá de ser significativo por ser aqui. A grande realidade desse texto, é que a grande verdade que ele quer apresentar, é que a adoração, ela não começa no lugar reservado para adoração coletiva. Ela deve sim existir em todos os momentos da nossa vida. Esse momento é um momento de celebração e festa, mas a nossa adoração deve ser algo contínuo. Ela não começa quando chegamos ao lugar de culto, não começa quando chegamos à igreja. Ela deve ser o resultado direto da minha vida de devoção a Deus, durante toda a existência daqueles que se dizem adoradores do Senhor. Eu sinceramente não acredito numa adoração coletiva, que não é resultado de uma adoração pessoal. Eu não acredito que alguém tenha prazer, alguém tenha desejo de estar na presença de Deus, num domingo, se durante todos os outros dias da semana, ele não tem prazer em orar, ele não tem prazer em ler a Bíblia, ele não tem prazer em adorar ao Senhor. Não faz sentido você achar que terá prazer neste lugar e alegria, se essa alegria, ela não invade a sua vida, durante todos os outros dias da semana. Se você não tem prazer em estar com Deus, em adorar a Deus, em louvá-Lo, durante os momentos da sua vida devocional, na sua casa, no lugar onde você está, eu não posso entender jamais que você sentirá alegria em aqui estar. Eu não consigo entender que alguém vai sentir prazer com a adoração, com a leitura bíblica, com a pregação, com o louvor, com as coisas que aqui acontecem, se você não sente prazer nisso, quando você o faz na sua casa. Dificilmente essa adoração terá sentido aqui. Dificilmente ela terá pra você resultados que possam impactar a sua vida. E assim nós entendemos que a adoração, ela deve começar na minha vida devocional e diária. Nós temos como definição daquilo que são valores, uma destas definições é o relacionamento diário com Deus. A minha vida devocional, ela não pode ser baseada nas idas à igreja. A minha vida de adorador, ela não pode se restringir aos momentos de culto. Eu preciso ter uma vida de louvor a Deus, senão jamais viverei como verdadeiro adorador. E eu quero dizer a você que quando eu falo de vida de adoração fora daqui, eu não falo de grito de socorro em momentos de angústia. Eu sei que muita gente no momento de desespero grita, Deus tem misericórdia de mim, me socorre, me ajuda, faça alguma coisa por mim. Eu não estou falando disso, eu estou falando em parar, eu estou falando em dedicar tempo, eu estou falando em você ter capacidade de um momento do seu dia separar para falar com Deus, buscar a sua orientação na palavra dEle, ouvir a voz do Senhor e adorá-Lo naquele momento. É vida de comunhão com Deus. Eu quero dizer que um dos grandes fracassos dos relacionamentos desse tempo não é a nossa incapacidade de nos relacionarmos com os outros. É que nós não entendemos ainda que relacionamento com o outro implica necessariamente em relacionamento com Deus. Se eu não tenho relacionamento com Deus, eu nunca vou conseguir construir um bom relacionamento com as pessoas. Porque Deus foi quem criou as pessoas. Ninguém melhor do que Ele sabe como eu devo me relacionar com o outro. E aí eu gosto de pensar na possibilidade de que a verdadeira adoração coletiva em comunhão com os irmãos, ela começa naquilo que é a minha relação e na minha adoração particular diante do Senhor. E eu costumo também dizer que aqueles que não tem prazer na adoração coletiva dificilmente estão tendo adoração particular. Eu tenho muita dificuldade em entender quem tem dificuldade de aqui chegar para adorar tem a facilidade de reservar no seu dia no seu lugar em casa na sua vida de trabalho e compromissos tempo para adoração ao Senhor. Dificilmente alguém que não tem condições ou que não tem prazer em adorar coletivamente tem prazer em adorar de forma pessoal. coletiva dificilmente alguém que não tem prazer em adorar pessoalmente terá prazer em adorar de forma coletiva. As duas coisas sempre estarão ligadas. Adoração coletiva é resultado de devoção pessoal. Se não há devoção a Deus pessoalmente dificilmente haverá adoração coletiva. Segunda coisa desse texto é que o salmista entende que isso não é algo esporádio. No versos 2 e 3 ele diz nossos pés já se encontram dentro de suas portas ao Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Uma outra coisa que se destaca aqui é o fato de que o salmista diz que apesar de estarem indo para a casa do Senhor os seus pés já estavam lá. Ele estava dizendo com isso de que mesmo antes de chegar àquele lugar ele aquele lugar já pertencia. Aquilo era algo que fazia parte da sua vida. Não era um momento qualquer era algo que ele entendia que fazia parte da sua vida. Não era alguma coisa esporádica que acontecia uma vez ou outra mas era algo do qual ele fazia parte. Quando eu falo desse negócio de fazer parte eu lembro de uma coisa que acontece muito comigo. Quando eu falo da casa dos meus pais normalmente quando eu falo da casa dos meus pais eu digo lá em casa na minha casa eu nunca digo na casa dos meus pais eu sempre digo na minha casa lá em casa por quê? Porque eu entendo que a minha casa mesmo não indo lá mesmo estando a quase 2.500 quilômetros de distância eu pertenço àquele lugar eu faço parte daquele lugar aquilo não é alguma coisa para mim que eu visito na casa dos meus pais eu sei que quando eu vou lá eu estou visitando eu sou visitante a casa não é mais minha a casa é dos meus pais mas na minha cabeça aquele lugar eu nunca me considero uma visita porque eu entendo como parte da minha vida aqueles que estavam indo a Jerusalém para adorar mesmo não chegando àquele lugar mesmo não estando naquele lugar eles entendiam que faziam parte daquele lugar nós precisamos entender que a nossa adoração não se dá porque nós chegamos aqui mas porque fazemos parte disto aqui esse lugar é parte da nossa vida esteja eu aqui ou não estivessem eles em Jerusalém ou não eles sabiam que aquele lugar demonstrava que eles faziam parte daquela realidade eles não precisavam chegar ao templo eles sabiam que aquele lugar era casa de Deus e que eles pertenciam àquele lugar nós precisamos entender que a nossa realidade espiritual ela nos traz exatamente isso nós fazemos parte deste lugar estando aqui ou não vindo a esse lugar ou não eu faço parte do povo de Deus chegando eu a este lugar por qualquer motivo ou não eu faço parte do povo de Deus eu pertenço a essa realidade eu nunca verei de me sentir um visitante eu nunca olharei para este lugar como um lugar que eu vou esporadicamente porque para mim ela faz parte da minha vida a realidade do povo de Deus na adoração coletiva tem a sensação de que independente do tempo do momento quando eu chego a este lugar eu encontro com a minha família eu sei que eu faço parte disso é interessante como pastor a gente vai a muitos lugares preguem outras igrejas vai a outras cidades e lugares que eu amo de paixão igrejas que eu me apaixonei verdadeiramente achei maravilhoso tudo que aconteceu ali mas eu sempre me sinto como se aquele lugar não fosse o meu eu acho que esse lugar aqui é o meu eu me sinto neste lugar como parte da minha vida esse lugar aqui é a minha casa é a minha família eu quero dizer aos irmãos quando eu chego a esta igreja quando eu prego aqui eu me sinto em casa eu posso falar da minha vida das minhas dores dos meus problemas das minhas crises das minhas dúvidas porque eu sei que eu estou no meio da minha família eu faço parte disso esse é o meu lugar uma outra coisa sobre adoração coletiva ela pressupõe unidade versos 4 e 5 fala exatamente sobre isso para lá sobram as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel lá estão os tribunais de justiça os tribunais da casa real de Davi ele coloca nesses dois versos a ideia de que a centralidade daquele lugar porque reunir-se naquele lugar porque dirigirem-se todas as tribos a Jerusalém porque simplesmente não ficarem cada um no seu lugar na sua cidade havia a ideia da unidade eles precisavam ser lembrados de que eles eram um só povo eles faziam parte de uma mesma nação eles precisavam se dirigir àquele lugar porque eles precisavam entender que eles eram uma só nação e deveriam estar ali aqueles momentos de celebração coletiva quando todos se reuniam demonstravam a unidade do povo de Deus o culto coletivo ele tem essa responsabilidade de testemunhar da unidade do povo de Deus e é bom a gente saber de que quando vamos à igreja quando chegamos a este lugar de adoração esse é o momento de unidade não adianta você vir aqui querer fazer uma adoração particular na hora que alguém está cantando você está querendo ler a bíblia na hora que alguém está lendo a bíblia você está querendo fazer solo na hora que alguém está orando você está querendo ficar de pé e pregar então não adianta porque existe a ideia da unidade da visão de que todos se unem na busca de um mesmo objetivo é interessante quando a gente olha pra isso na vida de ministério a gente passa por situações bem estranhas eu fui pastor numa igreja antes dessa só fui pastor em duas igrejas cidade evangélica dos órfãos e esta quando eu lá pastoreava existia uma irmãzinha com seus noventa e poucos anos de idade ela fazia questão de ir à igreja todos os domingos o interessante é que essa irmã tinha um sério problema auditivo ela não mais escutava e além disso ela tinha uma grande deficiência visual tanto é que ela não enxergava quase nada mais alguém tinha que sempre levá-la para a igreja e conduzir depois levar de volta para casa mas ela fazia questão absoluta de estar na igreja e era um momento muito interessante porque todo culto ela tinha que orar mas ela não escolhia o momento da oração então alguém estava pregando ela levantava e começava a orar mas só que ela orava alto porque ela era surda ela não escutava então ela orava muito alto para que pudesse ela mesma escutar ela orando alguém estava cantando ela ficava de pé e orava não importava o que estava acontecendo a igreja aprendeu a conviver com ela com tranquilidade ninguém reclamava mais disso mas demonstrava que aquilo causava como que um incômodo porque o que estava sendo dirigido era quebrado com aquele momento muitas vezes na hora da mensagem estava pregando nessa animação de sempre ela ficava de pé e começava a orar eu tinha que parar a mensagem terminar a oração da irmã e continuar a mensagem depois mas ela fazia isso porque ela não estava enxergando mais não sabia o que acontecia não ouvia e por isso ela achava que tinha que orar naquele momento que ali estava porque ela sempre tinha feito isso durante toda a sua vida muitas muitas vezes nós não entendemos que a unidade da igreja na adoração ela é essencial para mostrar a força do povo de Deus nós estamos perdendo espaço para muitas ações demoníacas que domina a cidade a nossa realidade a nossa sociedade porque estamos nos dividindo existem dois autores desses programas e novelas que dominam as nossas televisões eles dizem exatamente isso uma das autoras de uma novela que está em curso falando sobre aquilo que seria a reação dos grupos tidos como conservadores os evangélicos ela disse olha eu não tenho medo deles porque eles não conseguem nem se unir entre eles quanto mais combater alguma coisa a nossa sociedade ela não é apenas uma testemunha da nossa desunião ela se torna vítima da nossa desunião ela termina sendo de alguma forma atingida porque nós não vivemos esta unidade um dos autores desses diretores melhor de programas desses viados shows desses do big brother em específico ele diz a mesma coisa eu não tenho preocupação com eles eles não conseguem se unir porque que eu vou me preocupar com a opinião deles nós vivemos nós vivemos uma realidade onde a nossa falta de unidade está nos destruindo mas muito mais do que a nós está destruindo a sociedade na qual Deus nos colocou para sermos sal e luz nós perdemos porque perdemos a autoridade de poder falar desse evangelho pela nossa falta de unidade e por estarmos continuamente vivendo um tempo onde a gente vive com confusões com brigas com discursos uns contra os outros quando nós só temos um único inimigo e esse inimigo é satanás é ele que precisa ser combatido nós precisamos ter em mente que a nossa preocupação não pode ser aquilo que o outro irmão faz a outra igreja faz meus queridos a nossa preocupação tem que ser a proclamação do evangelho a celebração do povo de Deus a unidade da igreja de Jesus para termos forças para continuarmos a combater aqueles que se levantam contra a obra do Senhor e contra a pregação e a proclamação do evangelho nesse tempo a unidade do povo de Deus ela é necessária o diabo sabe muito bem que quando nos afastamos quando nos desgarramos quando saímos de perto nós não enfraquecemos apenas a nós mesmos mas enfraquecemos o corpo vivo de Jesus e fazemos com que a sociedade como um todo seja atingida pelo descaso que nós muitas vezes cometemos para com o povo de Deus a igreja de Cristo nesse lugar saiba você que a sua falta de unidade de compromisso de dedicação a casa de Deus no lugar onde Deus lhe colocou traz uma grande influência a este lugar aonde essa casa de Deus está colocada seja isso falta de compromisso de unidade naquilo que é o estar presente a frequência aos cultos a participação no sustento da mesma o envolvimento na obra e na expansão daquilo que são serviços e aquilo que ela realiza todas as vezes que alguém se furta a esse compromisso a essa dedicação todas as vezes que alguém falta com a sua parte o todo é prejudicado e o mundo é prejudicado pela sua ausência eu tenho muito medo de gente que quer ganhar o mundo sem compromisso com a igreja que quer ganhar o mundo sem compromisso com o povo de Deus que ama o perdido mas não tem paciência com os salvos está doido para ganhar o pecador mas não quer um minuto de aconchego com alguém que é de Jesus a falta de unidade do povo de Deus destrói a igreja de Deus mas destrói o mundo que aí está porque nós fazemos um desserviço a obra do Senhor nós não temos o direito de viver faltando em unidade nós não podemos ter relacionamentos quebrados no nosso meio nós não podemos viver divisões nós não podemos viver a experiência de acharmos que podemos ter intrigas que podemos ter uma vida de beligerância de confusão de guerras e muitas vezes guerras podres por poder no meio do povo de Deus quando nos foi confiado uma grande tremenda sublime responsabilidade e missão que é alcançar o perdido e combater o reino das trevas muitas vezes nós estamos sendo destruídos e abalados por aqueles que deveriam estar construindo e sustentando a obra que o Senhor confiou infelizmente nós damos lugar a este tipo de coisa achamos que é possível fazer uma obra com divisões no nosso meio eu quero dizer para você um texto bíblico que você deve saber de cor aonde há divisão aí não habita o Espírito Santo de Deus você já imaginou que a sua falta de unidade ou de buscar viver em unidade com o povo de Deus impede o agir e o mover do Espírito do Senhor no meio do seu povo você já imaginou isso que responsabilidade o Senhor nos coloca quarto lugar a partir do verso número 6 ao verso de número 9 o autor nos coloca o seguinte orem pela paz de Jerusalém vivem segurança aqueles que te amam haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas em favor de meus irmãos e amigos direi paz seja com você em favor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o seu bem a adoração produz prosperidade e paz para a comunidade aonde ela está o povo de Deus está inserido a adoração do povo de Deus ela não é apenas o ato de cantar o ato de se reunir é uma forma de abençoar o lugar onde Deus a colocou olha que coisa interessante aquilo que era o ato da adoração a ida ao templo não era apenas algo que abençoava os que estavam indo mas abençoava a cidade não era algo apenas que estava ajudando determinadas pessoas que se dirigiam ao lugar de adoração era alguma coisa que envolvia muito mais do que isso porque abençoava a todos uma das grandes ferramentas da evangelização e da obra missionária chama-se adoração uma das maiores formas ou melhores formas de testemunho daquilo que é o agir de Deus é a adoração do seu povo nós precisamos entender que a nossa adoração não apenas nos faz bem olha como eu saio da igreja como eu saio abençoado como isso tocou meu coração como eu saí feliz desse lugar a minha adoração a sua adoração quando se torna algo coletivo não faz bem apenas aqueles que vieram até aqui ela verá de influenciar toda a realidade que a cerca toda a comunidade será abençoada pela adoração coletiva dos filhos de Deus a paz de Jerusalém dependia daquilo que era adoração dos que iam até lá Davi ele é tão específico que ele diz olha eu não estou apenas fazendo isso em favor dos meus irmãos mas também dos meus amigos a minha adoração ela atinge os meus amigos mas como assim eu estou indo à igreja eles não estão comigo o meu ato de adorar ele vai impactar a vida das pessoas que estão à minha volta da comunidade onde a igreja está localizada nós precisamos entender que esse momento é um momento onde o povo de Deus demonstra de forma muito clara aquilo que é o desejo do Senhor de estarmos unidos para cumprirmos a missão que ele nos enviou que é levarmos adiante essa mensagem não é uma catarse não é um desejo simplesmente sairmos bem não é algo que vai afagar ou vai alentar o meu coração a gente vai sair daqui feliz tranquilo satisfeitos e saltitantes não nós vamos sair deste lugar para testemunhar a comunidade onde Deus nos colocou daquilo que é o nosso amor por Jesus e do amor que ele coloca no nosso coração por eles esse objetivo ao final da adoração para que haja paz para que haja prosperidade para que haja no meio de Jerusalém aquilo que é o fato de Deus estar trazendo tranquilidade Calvino faz uma interpretação desse texto quando ele fala de paz ele não usa a expressão xalom apenas ele traduz uma outra palavra quando fala da palavra prosperidade dizendo que vai haver ali tranquilidade e aí a gente precisa fazer uma pergunta são 530 igrejas batistas da convenção batista carioca no Rio de Janeiro são 800 igrejas pentecostais acredita-se que hoje tem mais de 2.500 igrejas na cidade do Rio de Janeiro você se sente tranquilo tem alguma coisa de errada nessa conta alguma coisa está faltando nessa matemática divina ou nós não estamos adorando como deveríamos ou nós ainda não entendemos qual é o papel do verdadeiro adorador ou nós ainda não entendemos qual preço que precisamos pagar para que essa obra aconteça ou nós não percebemos ainda que a falta de paz diz lá no verso número 9 que essa falta de paz ela vai de alguma forma atrapalhar aquilo que é o favor da casa do Senhor nós acreditamos que talvez os que estão fora da igreja serão prejudicados porque eles não ouvem a mensagem não vêm adorar não conhecem da palavra mas todos nós estamos sendo prejudicados por não vivermos a adoração que Deus espera de nós a nossa adoração ela tem que trazer paz e prosperidade a cidade onde o Senhor nos colocou será que há prosperidade numa cidade onde 51% da população vive em favelas será que essa é uma cidade próspera será que esse evangelho está se dando o direito de continuar com a miséria em vez de transformá-la irmãos precisamos voltar ao papel que Deus nos confiou de sermos verdadeiros adoradores do Senhor e entender que o nosso papel como igreja de Jesus é muito mais do que sairmos bem de um culto mas é impactarmos o mundo com a esperança que Deus tem colocado no nosso coração mas eu gostaria de deixar isso como sempre de uma maneira prática eu fui abençoado por ser já que hoje é dia dos pais filho de pastor diz que filho de pastor é uma coisa muito ruim para muita gente para mim foi benção pura não tenho nada a reclamar até agradeço muito a Deus pelos muitos diáconos que Deus colocou na igreja que viviam atrás de mim para que eu não fizesse coisa errada me vigiando o tempo todo dou graças a Deus pela vida deles que bom que eles me vigiarem senão eu tinha feito muita coisa beijo na história da minha vida mas eles ficavam ali atrás de mim me vigiando para que o filho do pastor não fizesse nada de errado e tinham uma estrutura de comunicação muito eficaz na igreja uma rádio chamada rádio corredor qualquer coisa que eu fazia de errado chegava ouvindo meu pai em poucos segundos a informação chegava lá e a resposta dele chegava em mim normalmente não era a resposta que eu esperava mas ela chegava mas eu agradeço a Deus por essa experiência mas tem umas experiências muito interessantes uma delas uma cidadezinha chamada de Rainha Isabel é uma cidade do interior do estado das Alagoas e Rainha Isabel fica estranho porque nunca foi Isabel Rainha sempre foi princesa mas ela era chamada cidade Rainha Isabel e eu lembro que uma certa feita nós estávamos em casa um sábado de manhã dia de feira e chegou um homem bem alto chapéu na cabeça parou o cavalo na frente da porta da igreja nós morávamos na igreja e aí disse olha eu soube que aqui mora o pastor que fala na rádio aí eu disse é verdade você poderia chamar ele pra mim? posso tinha uns sete anos mais ou menos sete para oito anos fui lá dentro cheguei e meu pai disse olha tem um homem estranho lá fora dizendo que quer falar com o senhor aí meu pai foi lá recebeu o senhor colocou pra dentro de casa conversaram um pouco e ele se apresentou dizendo que fazia parte de uma comunidade que estava todos os dias às seis horas da manhã ouvindo o programa de rádio que a igreja tinha programa de cinco minutos e eles escutavam ali e aí eles ficavam ouvindo aquele programa e aí passaram os irmãos dos gideões e distribuíram nas escolas os novos testamentos e aí eles receberam aqueles novos testamentos e começaram a perceber que lá em Raim Isabel o povo que recebeu começou a ver alguns poucos que sabiam ler que aquele programa na rádio falava daquele livrinho que eles estavam lendo e aí eles começaram a ler o livrinho estudaram o livrinho e ficaram lendo o livrinho mas aí começaram a surgir algumas dúvidas e disseram vamos chamar o homem da rádio já que ele fala e aí alguém disse não já que esse negócio é de Deus vamos chamar o padre aí foram conversar com o padre o padre disse para ele olha vocês precisam vir à missa e tá bom não tem mais o que fazer e aí ele chegou para o meu pai e disse mas eu achei que o padre estava querendo enganar a gente e aí eu vim aqui para o senhor ir lá falar para a gente do livrinho aí que o senhor fala toda de manhã aí na rádio o senhor pode falar com a gente certo e como democracia nunca foi o forte lá na minha casa ninguém nunca me perguntou o que eu queria comer nunca me perguntaram para onde eu queria ir era uma coisa triste hoje em dia todo mundo quer saber você quer comer o que lá em casa ora ah fala sério você quer ir para onde mas olha como eu queria ouvir isso então democracia nunca foi o forte meu pai olhou para mim se arruma você vai comigo tá bom eu me arrumei me preparei e quando eu chego lá fora tinha um cavalo eu nunca tinha andado de cavalo até então e o homem disse é aqui pertinho 18 quilômetros aí montamos nós no cavalo e aí fomos nós para tal do lugar onde ele disse que ia ter o culto vamos eu meu pai e esse homem puxando a gente também meu pai não sabia andar de cavalo lá ia ele e ficou uma coisa engraçada aquele ser humano todo de paletó e gravata montado num cavalo era uma coisa para lá de ridícula e lá ia ele montado seguindo mas era um gravata mesmo o negócio era usava aqueles negócio que bota por baixo do paletó esqueci o nome agora fugiu colete por baixo era completo traje fino e lá ia ele com a bíblia bem grande debaixo do braço o cantor cristão e vamos nós lá para o culto e fomos nós para o culto lá quando chegou lá eu não aguentava ficar em pé eu não sabia que andar de cavalo fazia tanto mal me deu uma câimbra aqui nas pernas que eu não sabia o que fazer com elas eu não sabia se eu sentava se eu ficava em pé se eu botava para cima se eu botava para o lado eu encontrei um saco de feijão lá e eu encostei nele e comecei a querer saber o que eu ia fazer com aquelas dores que estavam na minha perna e aí começaram a acender uns lampiões porque não tinha energia elétrica lá e chamaram a gente para comer a gente comeu de começar o culto meu pai como um bom pastor e batista pegou o hino cantor cristão e começou cantando logo dois hinos eu e ele só cantavam porque ninguém sabia de cantor cristão nem de nada eu e ele cantando e cantar ele e cantar eu e acabou dois hinos inteiros quatro estrofas cada um terminamos de cantar aí ele manda a mensagem lá e no final como um grande evangelista faz o apelo todo mundo levanta a mão e aí ele fica naquela o que é que eu faço agora ele olha pra mim e eu começo a rir caí na gargalhada eu despenquei do saco de feijão lá de rir porque eu nunca tinha visto uma igreja de todo mundo levantar a mão como é possível todo mundo levantou a mão aí ele baixa a mão olha estou falando de Jesus que morreu na cruz por vocês salvação vida eterna céu quem quer entregar a vida a Jesus todo mundo de novo levanta a mão aí é que eu não aguentava mais de rir eu digo meu Deus o que é que está acontecendo nesse lugar aí o homem lá que convidou a gente que levou o nosso o nosso guia lá pelo meio da mata disse pastor a gente quer isso mesmo mas o senhor não veio aqui por causa disso não 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 a gente quer que o senhor responda as perguntas pra gente que pergunta é sobre esse livrinho aqui aí pegou o livrinho o novo testamento e começou aqui tem um tal de gerou não sei quem gerou não sei quem gerou não sei quem o que é que é isso aí eu percebi que todos os livrinhos lá no meio da congregação tinham um monte de papelzinho aí eles puxavam o papelzinho e faziam outra pergunta eu digo meu Deus isso não vai acabar hoje e aí foi 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 quando deu quatro horas da manhã meu pai me acorda que eu já estava dormindo fazia tempo ele completamente rouco vamos embora eu digo vamos embora e o impressionante é que essa igreja eles tinham um prazer enorme com esse negócio de bíblia eu lembro que um dia a gente foi pra lá e foi uma caravana enorme da igreja pra fazer o culto e tal chegamos lá todos animados felizes da vida e aí todo mundo aonde vai ser o culto aonde vai ser o culto a gente achava que ia ser na praça pública aí o irmão disse não hoje o culto vai ser no salão do reino aonde irmão? o salão do reino como assim o salão do reino? o salão do reino irmão que negócio é esse salão do reino que você está falando? como é isso? o salão do reino deve ser testemunha de Jeová pastor mas irmão não era bom a gente fazer o culto aqui do lado da gente assim no lugar só nós mesmo não vamos fazer lá dentro lá na bíblia não está escrito que os discípulos iam pra sinagoga dos judeus pra evangelizar lá? então a gente vai pra lá e entrou aquele mundo de gente dentro do salão do reino que era um negócio desse tamanho não cabia ninguém a igreja quase toda entrou lá pra fazer o culto eu acho que eu nunca vi um lugar pra se converter tanto testemunho de Jeová quanto naquele dia mas uma coisa impressionante foi que mudou a realidade daquele lugar o evangelho mudou a realidade de um povo a igreja chegou ali alicerçada na palavra e aquele povo começou a ser transformado aquilo que não acontecia ali as coisas que não chegavam àquele lugar a prosperidade que não acontecia começou a chegar vidas foram sendo transformadas e o lugar foi transformado porque a igreja de Deus se estabeleceu naquele lugar quando eu comecei minha vida de ministério como seminarista eu fui pra um lugar chamado Paudalho e aí eu ia nas casas as casas ficavam a 500 metros um quilômetro de distância uma da outra e eu começava a ir juntava todo mundo pra ir aos cultos e fazia visita pras pessoas irem até lá mas havia uma coisa de especial naquele lugar todas as casas que eram limpas arrumadas construídas de alvenaria bem feitas eram as casas dos crentes mas todas elas quando você via um barraco quase caindo pode ter certeza que ali estava alguém completamente dominado pelo álcool e quando aquela pessoa entregava a Jesus a vida mudava o evangelho transformava aquela vida de um modo tal que a prosperidade do Senhor chegava àquele lugar nós precisamos entender que a igreja de Jesus ela está no mundo para mudar aquilo que está à nossa volta nós nunca vamos ser maioria nós nunca vamos ser a totalidade mas nós precisamos ser sal e luz nesse mundo que está podre e em trevas esse é o nosso papel da igreja nós podemos sim fazer diferença neste lugar eu acredito piamente que Deus vai mudar a realidade deste lugar eu tenho essa esperança e Deus tem provado a cada dia que essa realidade vai mudar quando você olha para essa rua você não tem noção do como era isso há 20 anos atrás há 20 anos atrás tinha um ponto de bicho na frente dessa igreja eu passei três anos orando e Deus tirou o ponto de bicho daqui e aí o diabo para achar que eu ia parar de orar botou um ponto de prostituição tinha uma moça que chegava com um livrinho que era o cardápio para o povo que parava aí para escolher com quem ia sair e eu parei aqui muitas vezes me ajoelhei na frente dessa igreja e dizia Deus o teu nome e a tua casa não será envergonhada ou eles se convertem ou eles vão desaparecer daqui eu garanto a você que você nunca mais verá alguém aqui se prostituir na porta deste lugar essa rua era um lugar onde só tinha muquife Deus foi transformando esse prédio enorme aí é muito mais do que uma obra de construção isso é resposta de Deus às orações desse pastor que dizia Deus esse lugar tem que ser transformado a miséria não pode continuar imperando onde o povo de Deus está eu sabia disso eu dizia para Deus eu ia aqui nesse lugar e dizia olha eu estou cansado de ver gente falindo aqui essa semana eu fui aqui na hamburgueria conversar com um rapaz ele disse olha cara eu estou muito bem eu digo olha você não sabe mas saiba você que eu tenho orado para que Deus tire esse espírito de falência que existia nessa rua porque a miséria não combina com aquilo que é a autoridade espiritual do povo de Deus e eu tenho certeza que Deus vai mudar a comunidade pela ação do povo de Deus a minha questão não é ter ou não morador de rua a minha questão é que estas vidas elas precisam ser transformadas e abençoadas pelo poder de Deus quando nós abrimos as portas da igreja para que eles entrem no domingo venham assistir os cultos ou nas terças feiras não é simplesmente para que eles tenham roupa ou tenham comida mas para que eles entendam que Deus não os fez para viver na miséria que eles são obra-prima do Criador e eles são as meninas dos olhos de Deus a menina dos olhos de Deus e Deus os fez como aquilo que foi muito bom e eles não podem viver de forma desgraçada e miserável porque Deus não os preparou para isso a igreja de Jesus ela tem que ser o referencial dizer olha chega a miséria porque o poder de Deus vai se manifestar nesse lugar e vidas serão transformadas nós não podemos achar que isso é algo que vai nos trazer conforto o evangelho não é alguma coisa que vai apenas nos abençoar não há como você está cheio de Deus e aqueles que estão a sua volta não serem abençoados e prósperos a partir da interferência do Senhor nós precisamos entender que Deus nos colocou aqui para fazer diferença o mundo tem que ser diferença a nossa comunidade a minha preocupação meu querido é que você saiba disso olha Deus me colocou perto de um lugar para que você frequente para que você venha para que você interceda para que você conheça pessoas faça relacionamentos para que esta comunidade seja completamente impactada pelo poder de Deus e esse lugar seja transformado pela ação do Senhor eu tenho orado a Deus para que cada bairro cada rua melhor deste bairro tenha um lugar onde as pessoas adorem ao Senhor eu tenho clamado a Deus para que cada prévio desta comunidade tenha uma célula tem um pequeno grupo adorando a Deus durante a semana para que a bênção do Senhor se espalhe e vidas sejam transformadas eu sei que Deus vai agir nesse lugar e Ele vai fazer essa obra para a glória do nome dEle queridos quando eu falo de igreja eu falo da minha paixão eu sou apaixonado por igreja então se eu demorar mais os irmãos vão ter que ter paciência hoje agora existe uma questão que me chama muita atenção há uma guerra contra a adoração coletiva já perceberam isso? o que se fala do fato mal do fato de ir à igreja normalmente quem fala mal de igreja não vai a ela quem mais fala mal de igreja é quem não frequenta quem mais reclama do povo de Deus é quem não está com ele eu nunca vi tanta gente que fala daquilo que não sabe nem vive então eu quero dizer para você o seguinte olha por que isso é preciso por que é necessário que a gente se una por que é necessário que a gente se congregue estejamos unidos tenhamos uma visão única uma missão única para cumprir nesse mundo primeiro lugar a questão é bíblica eu quero ser extremamente repetitivo naquilo que é a informação bíblica sobre o fato eu quero de alguma forma exagerar na aplicação disso eu quero ler alguns textos vamos algumas passagens bíblicas salmo 27 verso 4 uma coisa a pedir ao senhor e a procuro que eu possa viver na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do senhor e buscar sua orientação no seu templo salmo 23 verso 6 sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do senhor enquanto eu viver salmo 69 verso 9 pois o zelo da tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim salmo 65 verso 4 como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para que vivam nos teus atos transbordamos de bênçãos na tua casa do teu santo templo salmo 26 verso 8 eu amo o senhor o lugar da tua habitação onde a tua glória habita e aí novo testamento para aqueles que acham que isso é coisa do antigo atos 2 46 e 47 todos os dias a igreja continuava a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos hebreus 10 24 e 25 e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e as boas obras não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia ora se isso não é suficiente para que você entenda a necessidade de estar no templo eu não sei mais o que você precisa se todos esses textos não são suficientes para que você entenda que essa é a vontade de Deus para a sua vida eu não sei mais o que é que você precisa mas eu vou continuar usando outras coisas eu quero usar o exemplo de uma senhora chamada Patti Palau Patti ela é esposa de um dos grandes evangelistas chamado Luiz Palau ela escreveu um livro o que fazer quando não queremos ir à igreja e esse livro é uma coletânea de testemunhos de pessoas que cresceram viveram tiveram na igreja se afastaram ela fez uma coletânea de testemunhos é um livro de depoimentos mas ela fala do seu depoimento como ela colocou para sua família a importância de estar na igreja e ela diz o seguinte ela colocou dez tópicos primeiro é importante para Deus que frequentemos a igreja diz ela Jesus é o sábado e a sinagoga se existe alguém que tinha bons motivos para não estar ali era ele mas ele foi para instruir para ser uma benção e dar exemplo daquilo que deveríamos fazer segundo vai à igreja para celebrar Jesus diz ela expliquei isso no domingo de manhã quando seus filhos choravam no banco de trás do carro reclamando de terem que ir à igreja porque hoje é o dia que nos lembramos da ressurreição de Cristo e não acho que seja pedir muito dedicar apenas parte de um dia da semana para adoração ao Senhor vou à igreja porque ela é importante para mim é importante para minha família que me observa isso não quer dizer que todas as vezes que saio dali digo nossa foi fabuloso no entanto sempre fico contente por ter ido esse é o meu lugar já recebi muitas bênçãos ali é importante ir à igreja porque lá estou na companhia de pessoas que compartilham da mesma jornada espiritual que estou trilhando e nos ajudamos mutuamente orava para que meus filhos crescessem se casassem e estivessem firmes na igreja ajudaram quando eles precisaram de apoio quando se afastaram e estiveram intercedendo por eles para que eles voltassem é importante para a comunidade que eu vá à igreja as pessoas veem a igreja como um lugar onde podem ir e receber apoio e encorajamento todo mundo vai à igreja quando acontece uma tragédia é importante para a comunidade que exista uma igreja no dia 11 de setembro quando houve a destruição das torres gêmeas as igrejas lotaram em Nova York algumas igrejas tiveram que fazer sete cultos as pessoas estavam completamente perdidas e precisavam de apoio é importante para a minha saúde que eu descanso no domingo nós esquecemos disso quando era criança as pessoas não faziam nada que lembrasse trabalho no domingo é interessante isso irmãos porque eu já apanhei porque eu não fiz os exercícios da escola no sábado e deixei para fazer no domingo e eu ia ter que entregar o trabalho na segunda-feira levei uma surra dia de domingo não se faz nada a não ser adorar a Deus era a regra lá em casa continuemos vou à igreja para encontrar a quietude a fim de crescer espiritualmente é necessário praticar disciplinas espirituais como a leitura e a memorização da Bíblia o jejum e a oração vou para adorar o Pai o Filho e o Espírito Santo nenhum programa de igreja é estranho ao ponto de deturpar minha experiência de adorar ao Senhor vou à igreja para abençoar os outros não tenho nada especial a dizer a ninguém mas algumas pessoas são abençoadas e serão abençoadas se eu simplesmente soubesse seu nome deram um tapinho em seu ombro e reconhecer que elas pertencem à mesma comunidade outras vezes nossa reunião semanal em nome de Cristo estimula conversas incríveis e até mesmo transformadoras vou para ser obediente a Deus Hebreus 10, 24 e 25 que nós já acabamos de ler é importante que nós estejamos ali e ela diz uma última coisa que eu quero compartilhar com vocês ela fala de um autor que ela não sabe quem era e ela relata tudo que é preciso saber sobre igreja aprendi com a arca de Noé e ela diz o seguinte primeiro não perca a viagem se você estivesse no tempo de Noé e perdesse a viagem já sabe o que ia acontecer segundo lembre-se de que estamos todos no mesmo barco terceiro planeje com antecedência quando Noé construiu a arca não estava chovendo e nunca havia chovido antes quarto mantenha a forma quando estiver com 600 anos alguém poderá lhe pedir para fazer alguma coisa muito importante não dê ouvidos às críticas apenas concentre-se no trabalho a ser feito construa seu futuro em um lugar alto a arca foi construída no alto por segurança viagem acompanhado velocidade nem sempre é uma vantagem na arca estavam a lesma e os leopardos lado a lado quando ficar estressado circule por um tempo lembre-se amadores construíram a arca profissionais construíram o Titanic por pior que seja a tempestade navegando com Deus você sempre encontrará no final um arco-íris por fim dentro da arca pode estar cheirando muito mal mas ainda é a melhor opção porque lá fora a morte é certa então é importante que a gente saiba por que estamos aqui por causa da importância da igreja da comunidade das nossas vidas das nossas famílias e do que estão ao nosso redor nós precisamos valorizar isso que é tão especial a adoração como povo de Deus de forma coletiva eu sei que todo domingo vai surgir um motivo para você não estar aqui acontece comigo porque não vai acontecer com você todos os domingos eu tenho um casal que a gente conversava certa feita que a família dela chegava exatamente às nove horas da manhã na hora que eles estavam saindo para o culto quando chegar você bota a mão na cabeça derrama um litro de azeite que resolve o problema isso é demônio puro como é que alguém chega nove horas da manhã na casa do outro num domingo só sendo do inferno porque do céu não vai chegar ninguém nove horas da manhã primeiro para ele acordar se você não vem à igreja ele vai acordar vai atrapalhar a sua vida não vai acontecer isso só vindo do inferno mas meus irmãos é necessário evangelho igreja é para quem precisa aqueles que precisam estarão aqui agora dificilmente se você fizer um exame claro consciente da sua vida você não haverá de dizer com toda tranquilidade que você precisa estar em comunhão em adoração neste lugar ao Senhor com os seus e com aqueles que o Senhor colocou ao seu lado nós precisamos disso Deus nos colocou aqui porque ele sabia que nós precisávamos disso Deus não insiste tanto conosco para estarmos aqui porque ele é repetitivo e não tem o que falar mas porque Deus é o Deus de toda sabedoria e ele sabe que isso é importante para nós vamos insistir em continuar adorando louvando servindo ao nosso Deus e expandindo a sua obra para onde quer que o Senhor nos conduza amém baixa sua cabeça um instantinho vamos juntos em oração na presença do Senhor Deus amado Pai bendito louvado engrandecido exaltado seja o Senhor para sempre é bom a gente poder estar na tua casa e te adorar é bom sabermos que temos a liberdade de aqui nos encontrarmos para juntos Senhor podermos exaltar o teu nome glorificar a tua pessoa adorar-te Senhor na beleza da tua santidade dirigir ao Senhor as nossas súplicas e orações na certeza que os teus ouvidos jamais estarão tapados a oração que se faz neste lugar e o teu braço jamais estará encolhido para que não possa nos socorrer ó Deus continua a fazer a tua obra no meio do teu povo realiza Senhor esse milagre faz com que a cada dia Senhor este lugar seja de fato uma cidade de refúgio onde a gente encontre Senhor o teu aprisco onde a gente encontre o teu cuidado a tua bênção Senhor a tua orientação encontre Senhor o refrigério encontre Senhor a capacidade a força para sairmos daqui e enfrentarmos muitas vezes um mundo caótico Senhor seco árido Deus mas vamos fazer isso cheios da tua presença e da certeza que essa jornada nunca será trilhada sozinha porque o Senhor nos colocou lado a lado de pessoas que são bênção do Senhor sobre nós e que nós temos recebido do seu cuidado Pai através delas ó Deus e que nós estejamos sendo bênção na vida de outros que vidas sejam abençoadas por nós que cada encontro Senhor neste lugar seja transformador impactante Deus que muitas e muitas pessoas possam saber ó Deus que a vinda a este lugar não é tão somente o cumprir de um ato religioso mas de fato é uma grande festa e celebração dos teus filhos como teu povo unidos reunidos Senhor na tua presença para exaltar e glorificar o nome de Jesus ó Deus muito obrigado porque o Senhor continua fazendo infinitamente mais do que aquilo que muitas vezes nós pensamos imaginamos mas nós acreditamos ó Deus que tudo isso é para o louvor para a honra e para a glória do nome de Jesus pois é neste nome Senhor e por este nome e para a glória deste nome que nós oramos a ti amém e amém Senhor